Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e Minha Eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha E acaso não sabeis, eu sou da Imaculada E acaso não sabeis, eu sou da Imaculada Só quem já foi órfão, sabe o valor do colo de mãe Só quem já foi órfão, sabe o valor do colo de mãe